Temos medo do uivo do lobo O lobo sobe, tem medo do fogo Temos medo do uivo do lobo O lobo sobe, tem medo do fogo Sabes que é ele, mas não consegues vê-lo Muitas cores têm um pelo Não saís do trilho, ele vem a caminho Até não dormir sozinho Olha para o lado, vem e acorda-me lá Com mais três ou quatro Mesmo sentidos, já fomos felizes Não podemos ser amigos O barulho é mau, não pode ser bom Tira um calhau na direcção do som Tira um calhau na direcção do som Pode não ser mau, pode ser um lobo bom Aquele barulho é mau, não pode ser bom Tira um calhau na direcção do som Tira um calhau na direcção do som Pode não ser mau, pode ser um lobo bom Temos medo do uivo do lobo O lobo sobe, tem medo do fogo Temos medo do uivo do lobo O lobo sobe, tem medo do fogo Tira um calhau na direcção do som Não acontecia só a lobo com o cri E faça esponteria Só se tem a mãe e passear o filho Tira um dedo do vestido O barulho é mau, não pode ser bom Tira um calhau na direcção do som Tira um calhau na direcção do som Pode não ser mau, pode ser um lobo bom Que o barulho é mau, não pode ser bom Tira um calhau na direcção do som Tira um calhau na direcção do som Pode não ser mau, pode ser um lobo bom Que o barulho é mau, não pode ser bom Tira um calhau na direcção do som Tira um calhau na direcção do som Pode não ser mau, pode ser um lobo bom Temos medo do índio louco O louco só tem medo do fogo Temos medo do índio louco O louco só tem medo do fogo